Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo aí nostálgico no Red Sky, eu espero que vocês de verdade gostem. Não esquece de deixar o like aí, esse vídeo aí, mano, pra mim tá sendo muito maneiro gravar no Red Sky. Gostei bastante, esse vídeo tá muito da hora, então por favor, deixa o like, comenta. Comenta aí em que servidor que vocês querem ver vídeos aqui no canal, beleza? E, enfim, deixa o like, não esquece de entrar no Discord, velho, entra aí no Discord, tá na descrição e vou deixar no comentário também, beleza? E é nóis, eu tô em live agora, o link tá na descrição. Entra no Discord! Continua os mesmos mapas, pelo menos da época que eu jogava, né? Eu não sei se vai ter mapa, é... outros mapas novos. Mas, por enquanto, eu joguei uma partida antes e também foi um mapa que já tinha, tá ligado? Então, não sei se eles mudaram alguma coisa. Pera aí que lagou meu jogo, mano. Puts, estranho, velho, estranho, estranho. Tá lagando muito, nossa senhora, acho que o problema é o Red Sky mesmo, hein, galera? Mais um mapa aí que já tinha na época que eu jogava, tudo bem, isso não é nenhum tipo de coisa ruim. Até porque no Hypixel também tem, né? Vamos combinar? Os caras lá também não mudam muita coisa. Hoje em dia não é mais, pelo jeito, tão comum jogar aqui. A galera joga bem mais no Mush, né? Até porque o Mush, mano, o Mush é pica, tá ligado? Meu Deus, meu Deus. Eu não sei se tem problema na staff lá. Eu lembro que tinha algumas tretas, mas de resto, mano, o Mush é bom, tá ligado? Beleza. Deixa eu pegar o Enderpeel, meu parça. Aí facilitou demais. Mano, eu não tenho Speed, então eu vou aumentar meu FOV. Eu devia usar aquele FOV que não muda, né, velho? Beleza, foi. Tô vivo. Tô vivo. Ainda sei jogar Enderpeel, rapaz. Me respeita. Me respeita, irmãozinho. Me respeita, Elisinha Ijiota. Tô jogando na sua conta, amor. Tá, beleza. Eu tive que jogar na conta da minha namorada porque a minha conta, por algum motivo, ela não entra mais. Eu não consigo entrar nela. Aí eu tô com a conta dela aqui e é isso aí. Eu não tenho VIP, não tenho kit, não tenho nada. Tá sem, olha isso. Tá sem kit, tô sem habilidade. Então, se eu perder, a culpa não é minha. A culpa é porque a conta dela não tá upada, tá ligado? Beleza. Ah, não é um hacker, não, né, mano? Não é um hacker, não, né, mano? Não é um fucking hacker, não, né, mano? Tá, mais um mapa aí que a gente já conhece, né? Infelizmente. Eu queria ver se tinha mapa novo. Mas eu acho que não vai ter, não. Eu acho que não vai ser hoje. Que eu vou me surpreender. Poxa, o cara caiu. Uh, Enderpeel. Enderpeel logo no início, velho. Aí me deu a vitória. Me deu, velho. Que foi dado. Beleza, o cara pegando fogo. Fuck! Ah, o cara tá chutado. O cara tá chutado? Eu não sei, eu não sei, eu não vi, eu não vi. Eu acho que o cara não tá tomando aqui knockback. Eu não sei se é lag. Ai, cara, eu tô meio desesperado, fala bem a real, viu? É meio desesperador jogar aqui no Red Sky. Eu tô praticamente só jogando no Mush no Hypixel agora, então... Velho. É, eu não tô acostumado a jogar em servidor ucraniano. Igual é o nosso amigão aqui, Red Sky, né, velho? Eu juro que eu nunca vi algo tão lagado, velho. Não sei se esse cara tava chutado também. Não dá pra saber, é impossível. Tipo, diferenciar um hacker de um cara extremamente lagado, tá ligado? Beleza, já foi mais um. Falta só o último. Eu precisava de um localizador, né, mano? Elisinha e Jota fazendo a limpa aqui, hein? Vamos ver se eu vou conseguir levar esse último. Acho que ele tá ali. Leve um negócio vermelho aqui, hein, parça. Fofinho. Tchau, amigo. Foi pro ovo. Foi pro ovo. Let's go. Nossa senhora. Meu Deus. Ok, ok, ok. Beleza. Nossa, mano. Tadinho do cara, velho. Os malucos dessa partida ainda tinham uma chance, mas agora que eu peguei a Vanessinha, mano. Agora que eu tô de Vanessinha, mano. Agora já era, meu parceiro. Esse cara vai tentar cair ali. Não, dá certo. Vou matar os dois. Beleza, não correu. Não correu, mas a gente mata. Meu Deus. Que isso? Que isso, mano? O cara quase me matou, velho. Como que esse cara tava tão forte? Valeu. Valeu. Mano, eu corri do cara. Mano, eu não entendi o que aconteceu, velho. Sério. Nossa, esse mapa também eu gostava muito, velho. Caraca. Tomara que eu ganhe. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. Ok. O cara ali quase matou o outro, mano. Mas não deu muito certo, não. Ele tentou matar o amigo. Ah, tá, amigão. Ah, tá, amigão. Aham. Aham, que você vai subir aqui. Aham, que você vai subir aqui também, cara. Claro que vai. Por que não, né, meu fera? Por que não, né? Beleza. O cara pegou tudo, mano. Praticamente, velho. Praticamente tudo. Vai ser o osso, hein? Vai ser o osso, hein? A gente vai ter que juntar no gameplay. Beleza. 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 Tô fazendo bastante block hit, velho. Porque tá sendo um esquema aqui, ó. Eu já percebi que fazendo block hit, servidor lagado é a melhor opção. Bom, vou pra saideira e mapa novo. Campanário. Campanário eu acho que não tinha, hein? Campanário é spot do CS, hein, mano? Spot do CS, hein, mano? Mapa grande, né, velho? Mapa grande, né, mano? Caramba. Ah, mano. Tu não vai fazer isso, não. Tu não vai fazer isso, irmãozinho? Tu não vai fazer isso, irmãozinho? Porque tu vai ficar pro outro lado, irmãozinho. Tu que vai ficar pra esse lado, irmãozinho. Meu Deus. Mano, o lag daqui é tão absurdo que, mano, às vezes você toma um combo pra um cara que... Tá ligado? Que nem tava... Batendo em você. De tão louco que é. Ai! Beleza, beleza. Consegui uma botinha encantada. Espada P4, velho. Ah, agora gera. Meu Deus. Continua muito bom, velho. Caraca, velho. Só espada de ferro hoje. Ah, esses caras vão me reportar, mas vão mais muito, vão me reportar. Pode reportar a Lizinha J. Melhor do Brasil. É o melhor do Brasil. Valeu, irmão. Errou o Enderpeel. Errou. Errou. Valeu, meu truta. Então é isso, rapaziada. Esse foi o meu vídeo nostálgico. Se vocês gostarem... Se vocês gostarem, não. Se vocês gostaram, deixa o like. É nóis. Valeu. Tamo junto. Tchau.